Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no quartel do Corpo de Bombeiros, endereços de militares e em empresas envolvidas. O GAECO investiga a emissão irregular de licenças de prevenção contra incêndio e pânico. Em alguns casos, o estabelecimento recebia a licença do Corpo de Bombeiros, mesmo sem cumprir as normas de segurança previstas na legislação. Na residência de um bombeiro militar, também na residência de uma empresária que atua em Cabo Frio, também mandados no grupo empresarial dessa empresária e também no quartel de Cabo Frio, especificamente no setor de serviços técnicos, que é o setor responsável pela emissão de licenças para estabelecimentos que querem se regularizar junto às normas de segurança contra incêndio. As investigações começaram em 2019. Na ação desta quarta-feira, foram apreendidos documentos e celulares dos envolvidos. A gente está avaliando alguns laudos emitidos para estabelecimentos para poder verificar se esses laudos de fato correspondem à realidade. As investigações apontam para a existência de três grupos envolvidos no esquema, formado por empresários interessados na regularização dos seus estabelecimentos, empresas que funcionam como despachantes nesse processo e bombeiros militares do quartel de Cabo Frio que receberiam valores para emitirem as licenças. Tem uma empresária que tem uma ligação muito próxima com esse militar que é chefe do setor de serviços técnicos do Corpo de Bombeiros. Essa empresária atua basicamente como despachante e eles atuam alinhados. Então, muitas das vezes, as pessoas que querem se regularizar, querem ter o seu estabelecimento regularizado, vão ao quartel e elas são direcionadas por esse bombeiro mesmo para procurar essa empresa e essa empresa faria o serviço de despachante. E aí ela cobra honorários da empresa que quer se regularizar e parte desse honorário é destinado ao bombeiro militar, que é o chefe do setor que tem a responsabilidade de fiscalizar essas empresas. A investigação ainda está em andamento e sob sigilo. E, de acordo com o promotor, ainda não há um prazo para concluir. Isso é uma diligência ainda investigativa que foi autorizada pelo juízo da Auditoria de Justiça Militar. No decorrer vão ser feitas novas diligências até culminar futuramente no oferecimento de uma denúncia. Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que repudia todas e quaisquer condutas ilícitas que descumpram os preceitos da ordem, disciplina e moral que são características da profissão de bombeiro militar. A Corregidoria da Corporação informou que está atuando junto com o GAECO na operação e que segue à disposição das autoridades para colaborar nas investigações.